Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer esse vídeo especialmente para você que torce o Mundo Dourado e que gosta do futebol mato-grossense. O vídeo que hoje nós vamos fazer aqui com a torcida. Vem comigo! Vamos fazer o Mundo Dourado, meu único amor. Vamos fazer o Mundo Dourado, vamos fazer o Mundo Dourado. Mundo Dourado Mundo Dourado O que é isso? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos